Ter ela em casa, convidei os passar e chamei as gata pra poder encostar As novinhas tão tudo chapada, pede pra tocar 150 pra rabeta ela jogar Pra começar a sequência de sentadão, o dedinho vai na boquinha e a rabeta vai no chão Tem cara de santa, mas tu nem engana não, ela é malandre, gosta bem, mede um proibidão E vem de frente, vem de costa, vem do jeito que tu gosta, vai no chão mulher E vem de frente, vem de costa, vem do jeito que tu gosta, vai no chão mulher E vem de frente, vem de costa, vem do jeito que tu gosta, vai no chão mulher E vem do jeito que tu Ouvi o afiter, ela em casa, convidei os passar e chamei as gata pra poder encostar As novinhas tão tudo chapada, pede pra tocar 150 pra rabeta ela jogar Pra começar a sequência de sentadão, o dedinho vai na boquinha e a rabeta vai no chão Tem cara de santa, mas tu nem engana não, ela é malandre, gosta bem, mede um proibidão E vem de frente, vem de costa, vem do jeito que tu gosta, vai no chão mulher E vem do jeito que tu E vem do jeito que tu gosta, vai no chão mulher E vem do jeito que tu gosta, vai no chão mulher